Pesquisa e extensão rural são serviços importantes para o desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares. É com a extensionista Zé Silva. Joia Sementes oferece Música Caminhando com o Produtor Rural Meus amigos e minhas amigas, no Caminhando com o Produtor Rural de hoje, vamos falar sobre pesquisa e extensão rural e seu papel para o desenvolvimento rural sustentável. A pesquisa significa inovação, criatividade, significa novas formas de produzir com mais lucratividade e sustentabilidade ambiental. E para que os frutos da pesquisa cheguem aos agricultores, é preciso os serviços e a presença da extensão rural, que vive o seu dia a dia com os produtores rurais. Portanto, temos em nosso país grandes desafios para esses serviços essenciais ao desenvolvimento rural. Fazer com que eles sejam universais, isto é, cheguem a todos os agricultores. No Brasil, temos cerca de 2 milhões e meio de agricultores que ainda não têm acesso ao serviço de extensão rural, no universo de quase 5 milhões de famílias rurais. E se não têm extensão rural para todos eles, também não têm para todos os resultados da pesquisa, porque não há quem leve esses resultados até o campo. Mas hoje, finalmente, esses desafios encontram um ambiente melhor para serem resolvidos, porque esses temas estão presentes no dia a dia do Congresso Nacional, e precisam agora entrar na agenda dos órgãos públicos para serem solucionados. Uma das maneiras para vencer esses desafios é promover a integração entre pesquisa e extensão rural. Mas falamos de integração que traga eficiência, eficácia para esses serviços, e buscar a melhor maneira de construir esse processo, porque não pode ser uma simples fusão de empresas de pesquisa e extensão rural, porque aí todos podem sair perdendo. Integração não pode ser a submissão de um serviço ao outro, não pode ser uma decisão burocrática, feito dentro de gabinetes e órgãos públicos. É preciso ouvir os agricultores, saber de suas demandas e buscar a melhor maneira de atendê-los. Assim, integração entre pesquisa e extensão rural pode ser um caminho, desde que construído democraticamente com a participação de todos, principalmente dos principais interessados nesses serviços, que são os produtores rurais e as suas famílias. As demandas de inovação e novas formas de produzir são tão fortes no meio rural que não atendê-las seriam a falta de solidariedade, de compromisso de parte dos poderes públicos. Para atender essas demandas, criamos na EMATER de Minas Gerais, quando estivemos na presidência da empresa, o prêmio EMATER de Criatividade Rural. Construímos este prêmio justamente para descobrir inovações, criatividade e é acolher o empenho dos agricultores em ter novas formas de produzir. O Prêmio de Criatividade Rural deixou claro que não são apenas os agricultores que perdem quando não têm acesso aos resultados da pesquisa. A pesquisa também perde, porque criatividade e inovações não são privilégios de técnicos e acadêmicos. Também são construídas pelos agricultores, por aqueles que trabalham no dia a dia a vida da produção agrícola brasileira. Portanto, participe conosco do Caminhando com o Produtor. zesilva.com.br ou redeagromais.com.br ou pelos nossos e-mails caminhando arroba zesilva.com.br ou caminhando arroba redeagromais.com.br Um abraço a todos e vamos juntos! Caminhando com o Produtor Rural. Oferecimento Joias Sementes. Sementes certificadas de...